O Batismo no Espírito Santo Ao falarmos sobre o batismo no Espírito Santo, é bom que deixemos bem claro que nem todas as igrejas e nem todos os teólogos são unânimes sobre este assunto. Há os que dizem que isso foi somente para os primórdios da igreja e os que afirmam ser também para os nossos dias. Logo, a visão das igrejas e dos teólogos tradicionais se diverge com relação às igrejas e aos teólogos pentecostais. Portanto, como pentecostais que somos, iremos dizer o que nós, de um modo geral, acreditamos ser o batismo no Espírito Santo. Para começarmos, há sempre alguém querendo saber o que é mais correto dizer, batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. As notas de rodapé de Atos 1 e 4, e também o verso 5, da Bíblia de Estudo Pentecostal, que na minha Bíblia encontra-se na página 1626, esclarece que no Novo Testamento, nos textos pertinentes ao batismo pentecostal, aparece a partícula grega EN, que pode ser traduzida por COM ou NO. Portanto, as expressões BATISMO NO ESPÍRITO SANTO e BATISMO COM ESPÍRITO SANTO estão corretas. Todavia, muitos preferem a tradução BATISMO NO ESPÍRITO SANTO. Assim sendo, a partir de agora, só usaremos a expressão BATISMO NO ESPÍRITO SANTO, para efeito do nosso estudo. O pastor Altair Germano publicou no seu blog um artigo intitulado O BATISMO COM ESPÍRITO SANTO – PERSPECTIVAS DIVERSAS SOBRE UM OLHAR PENTECOSTAL CLÁSSICO. Nesse artigo, ele cita alguns conceitos sobre o BATISMO NO ESPÍRITO SANTO, segundo algumas obras conceituadas, como também sob a ótica de alguns teólogos, que correspondem em sua totalidade ou em parte à perspectiva do pentecostalismo clássico e, mais especificamente, da doutrina assemblaiana. Para sermos sucintos, citaremos apenas alguns. Começando pela Bíblia de Estudo Pentecostal. A definição que encontramos nela para BATISMO NO ESPÍRITO SANTO. O BATISMO NO ESPÍRITO SANTO é uma obra distinta e à parte da regeneração, também por ele efetuada. Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra regeneradora do mesmo Espírito, assim também o BATISMO NO ESPÍRITO SANTO complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito. Ser BATISADO NO ESPÍRITO SANTO significa EXPERIMENTAR A PLENITUDE DO ESPÍRITO. Atos 1 e 5 e Atos 2 e 4. Este batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecostes. Quanto aos que foram cheios do Espírito Santo antes do Pentecoste, a exemplo de Lucas 1 e 15 e Lucas 1 e 67, Lucas não emprega a expressão BATISADOS NO ESPÍRITO SANTO. Este evento só ocorreria depois da ascensão de Cristo. Antônio Gilberto, pastor e teólogo assembleano, define o batismo no Espírito Santo como um revestimento e derramamento de poder do alto com a evidência física inicial de línguas estranhas conforme o Espírito Santo concede pela instrumentalidade do Senhor Jesus para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiente serviço para Deus. Lucas 24 e 49, Atos 1 e 8, Atos 10 e 46, 1 Coríntios 14, 15 e 26. Esta mesma definição é encontrada na obra Teologia Sistemática Pentecostal, na página 191. Ernesto Nini, é um pastor batista, um homem de Deus, É enfático quando diz, Lucas para descrever o cumprimento de Atos 1 e 5 usa a sua própria terminologia, que é cheio do Espírito, de onde se conclui que batismo no Espírito Santo e cheio do Espírito Santo são a mesma coisa. Essas declarações, à luz do entendimento pentecostal clássico, falam-nos que no batismo no Espírito Santo, os crentes são cheios do Espírito, podendo ainda experienciar, isto é, experimentar outros enchimentos, enchimentos estes não mais designados de batismo no Espírito Santo. Essas são, então, algumas definições do que é o batismo no Espírito Santo, segundo a ótica de alguns teólogos.